Começa daqui a pouco a edição de número 52 da Exposição Agropecuária de Governador Valadares A solenidade de abertura foi à tarde com a presença de autoridades A solenidade oficial deu a partida para a edição de número 52 da Expo Agro Autoridades locais, regionais e políticas participaram do evento nas dependências do Parque de Exposições O senador mineiro Carlos Viana do Podemos, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia Acompanhou a abertura da maior festa do leste mineiro Nós estamos em um momento em que é preciso reforçar a importância do agronegócio Para o crescimento da nossa economia e do nosso país O agro é o Brasil que deu certo É um Brasil que produz cada vez mais usando menos terra e também menos água Que tem responsabilidade com o meio ambiente A nossa lei ambiental é uma das mais modernas no mundo e até uma das mais punitivas Portanto as exposições como essa de Governador Valadares Mostram a força do setor e nos relembram que o Brasil precisa apoiar o agro Precisa apoiar o produtor Porque sem o trabalho no campo, sem o esforço daqueles que lidam com a terra, com o gado Há dificuldade no mundo para alimentar todas as pessoas A Expo Agro é promovida pela União Ruralista Rio Doce E uma das metas é superar os números do ano passado A expectativa é muito grande, a gente praticamente um ano preparando Terminou do ano passado, a gente já começou a trabalhar para esse evento E agora com as montagens de toda a estrutura prontas Já deu para ver a magnitude desse evento A expectativa é a melhor possível para a gente superar o que foi a Expo Agro de 2022 E pelo que eu estou vendo, eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser Serão 10 dias de evento Oportunidade de sobra para o agro mostrar que é forte e gera empregos, bons negócios e prosperidade às empresas Iremos prestar consultoria gratuita sobre o marketing digital O quanto que o marketing digital hoje é extremamente importante Principalmente para empresas ligadas ao agronegócio e empreendedores rurais que querem alavancar o seu negócio E na primeira noite do evento, os artistas Luan Santana e Dilcinho comandam os shows com sucessos sertanejos e pagodes Em seguida, Tatilane Costa e DJ Pio também agitam a noite E aí